Ilustríssimos amigos e amigas, seguidores do canal ou você também chegando pela primeira vez, agradeço a presença de todos, sejam muito bem-vindos. Trazendo aqui duas moedas que na verdade são duas minas de ouro, duas moedas raríssimas, uma da série Brasileiros Ilustres e a outra moeda comemorativa da série Vicentina dos 400 anos da colonização no Brasil. Uma do Regente Feijó e outra do João Ramalho, duas moedas cunhadas em bronze e alumínio. Uma de 500 réis da coluna Coríntia, essa moeda foi cunhada em 1935, 1936, 1937 e 1938 e essa aqui 500 réis chamada moeda do coletinho, foi cunhada apenas no ano de 1932. Então se você tem uma dessas duas moedas, está bem na fita, se deu bem, são duas moedas raríssimas que são caçadas por mais de 95% dos colecionadores. Então o que define o valor de uma moeda é a quantidade de tiragem, o estado de conservação e sua demanda. Essas moedas, mesmo sendo moedas antigas, têm uma grande demanda e são moedas que se você tiver na sua casa, desejar vender, aí vai a dica, logo de cara, no início do vídeo. Moedas assim não se vendem em barracas, nem lojas. Primeiro que você tem que entender que as lojas pagam impostos caríssimos para o governo, luz, água, funcionário, entendeu? Então tem que tirar dinheiro de algum lugar. Então as lojas, muitos até pagam aluguel, vivem disso aqui, de comprar moedas mais barato e vender para colecionadores. Banca de feira é a mesma coisa. As bancas de feira, debaixo de numismática, são os impostos mais altos do mercado. Então se você desejar vender sua moeda para um valor próximo do que eu vou falar aqui, cada uma, aí você tem que fazer um vídeo assim, mostrar as moedas de pertinho. São duas moedas soberbas. Mostrar nas redes sociais, OLX, Mercado Livre, ou então você vai olhando aí quando que vai ter algum leilão aí na capital do seu estado e você leva. Em leilões, essas moedas são vendidas por valores mais altos do que está catalogado aqui no catálogo da numismática Vieira. São duas moedas de baixa cunhagem, baixa tiragem, de moedas super procuradas por colecionadores. São moedas que, se você tiver e postar, você vende. É mais fácil você vender essa aqui de R$1.935 por mais de R$2.000, do que você vender as co-irmãs dessa aqui, que valem menos de R$100. Essa aqui é a moeda que vende. Se você postar para vender, eu não vendo moedas. Todo dia tem pessoas aí nos comentários, quanto você vende essa moeda? Estou comprando, quer quanto nela? Então, minhas moedas não estão a vendas. Já até vendi muita moeda, dependendo do valor. Se for um valor altíssimo, se tiver, me interessa até a venda, mas a princípio não tem moeda à venda. Só se me oferecer um valor muito alto, e aí é colecionador, comprando de colecionador. Aí é outra história. Outro detalhe que eu quero deixar para vocês, que essas moedas não são reverso invertido, nenhuma delas. Cunhadas no padrão, no reverso moeda. Todas serrilhadas aqui. Cunhadas no reverso moeda. Agora eu vou mostrar o valor dessas moedas, cada uma, a tiragem. Mas antes eu queria poder contar com o like, com o joinha de cada um, isso é muito importante. E fica aí, convite para me seguir nas redes sociais, você encontra os links dessas redes aí na descrição. Tem meu WhatsApp também. E também para você me seguir através das playlists. Então, na playlist você encontra os vídeos recentes de moedas baseadas no catálogo Vieira 2024, com valores corrigidos e atualizados, de cédula no catálogo Amigo, também 2024, e moedas com defeito no catálogo do Mestre Gil Gomes. Tá bom? E também se quiser ver moedas de prata, tem uma playlist exclusiva de moedas de prata, ou outra playlist exclusiva de moedas de bronze. Tem playlist exclusiva só de moedas americanas, tem duas com mais de 100 vídeos só de moedas internacionais. Então vale muito a pena você entrar no canal através das playlists. Tá bom? Então vem comigo agora. Então a moeda dos regentes Feijó, cunhadas em 1935, 36, 37 e 38. Muita gente tem mais a de 1938, que a tiragem foi alta, a 4 milhões e 451 mil, mas ela vale 12 reais, o MBC 30 Soberba 50, uma flor de cunho. É o que eu falei. Você leva uma moeda dessa, de 12 reais numa loja, vão te oferecer no máximo 3 reais. Certo? A de 36 e 37 de tiragem foi igual, 1 milhão e 328. Aí a de 36 vale um pouquinho mais, 20 reais, 40, vale 100. Essa aqui vale de 36, vale 15, 35, vale 60. Essa de 1935, 14 mil peças. Lembra que eu falei? Que define o valor de uma moeda, primeiramente é a quantidade de tiragem. Aqui, 4 milhões. Isso aqui é 14 mil. Só que, isso aqui, gente, é o valor de catálogo. Essa moeda aqui não se vende. Mesmo o MBC por menos de mil reais. Em leilões, vocês conseguem já ver essa moeda da MBC sendo vendida em leilões aqui em Copacabana por 1.600 reais. Em MBC, 1.600 reais. Tá bom? Soberba aqui está 1.200, não se vende por mais de 2 mil. E aqui uma flor de cunho está marcando 2 mil, não se vende uma moeda dessa por menos de 3 mil reais. Você é a herdor de alguém numa caixinha, é flor de cunho. Vai no leilões. Ou então posta nas redes sociais aí. Mercado Livre. 3 mil reais. Divide, parcela, mas é 3 mil reais uma moeda dessa. Certo? Então está aí, moeda do Regente Feijó. Agora vamos para a moeda aqui do João Ramalho. Bronze e alumínio também. Aqui, olha. Moeda do coletinho. A tiragem dessa moeda 34.214. Então a outra, 14 mil. 14 mil, tá? Mas essa aqui vale mais porque, lembra que eu falei da demanda? Essa moeda aqui, por fazer parte da série Vicentinas, que são 6 moedas, 3 de cupro níquel de 100, 200 e 400 réis. Uma de 500 réis, tá? Uma de mil réis de bronze e alumínio. E tem uma de prata de 2 mil réis. Então são 6 moedinhas que é feito um estojo de madeira, direitinho. Então são moedas procuradas e são vendidas em leilões internacionais. Então essa moeda aqui do coletinho tem muita demanda. Então por isso, se junta 34 mil e a outra apenas 14 mil. A outra era pra ser mais valiosa, né? 14 mil. Mas essa aqui tem menos demanda. Então essa aqui, com 34 mil, mais duas junta 48 mil peças cunhadas. Mas essa aqui tem mais demanda e vale aí 1.200 uma imbc, 1.500 soberba, 2.500 uma flor de cunho. Mas uma moeda dessa flor de cunho, gente, é mais de 4 mil reais. Soberba, não se vende uma moeda dessa em estado de conservação aqui, ó, por menos de 2 mil reais uma moeda dessa. Tá? Ok? Então a gente encerra o vídeo por... Tchau.